Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, o nosso conjunto verão, essa peça maravilhosa aqui. Olha só, linda, maravilhosa e rápida de fazer. Vamos lá fazer a nossa peça então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo, vamos lá fazer o nosso conjunto de verão? Bora lá então. É uma peça maravilhosa, linda e rapidinha. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de elásticos, tá? Ó, esse elástico aqui a gente vai precisar de um pedaço. Vamos precisar de lastec, tá? Que eu tô colocando na nossa brusinha. Tá bom? Então, é isso. Os materiais que a gente vai precisar e os nossos moldes, né? Então, aqui eu tô usando o textolínio, tá, gente? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Uma vez dobrado aqui, tá? Esse molde aqui é da calcinha, tá? Essa aqui é o molde da brusinha. Você vai cortar uma vez dobrado. Ai, mas ele é grande. Sim, porque ele vai ficar bem franzido. Aqui onde tem os riscos é onde você vai passar o lastec, ok? Se quiser colocar mais lastec, né? Quanto mais lastec, mais bonito fica. E esse molde aqui você vai cortar uma vez inteiro e uma vez dobrado. Uma vez inteiro, que é as alças, né? Depois você vai tá fazendo as alcinhas aqui. E uma vez dobrado, que é o nosso cos, que a gente vai colocar na calcinha pra colocar o elástico, ok? Então, esses são os moldes que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Não esquece, elástico e lastec, ok? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça, então. Vamos começar com a nossa brusinha. Vamos lá. Você pode tá marcando aqui, né? Aonde que você quer, onde que você vai colocar os lastec, você pode tá fazendo uma marcação aqui, né? Para ficar mais fácil, ok? Bom, fizemos uma marcaçãozinha ali. Vamos começar fazendo a bainha dessa peça aqui, tá? Vamos fazer a bainha aqui. Se você quiser passar no overlock, né? Pra dar acabamento, você pode tá passando. Então, vamos fazer, passar uma reta aqui, fazendo a bainha em cima e embaixo, tá? Fizemos de um lado, agora vamos fazer do outro. Tá? Vamos fazer do outro lado aqui. Tô usando textoline, tá, gente? Mas, você pode fazer com textoline, até com malha, tá? Você pode fazer até com malha essa peça aqui, tá? Então, ficou assim a nossa peça. Aqui tá as nossas marcações. Vamos passar agora o nosso lastec, tá? Lastec, eu já ensinei pra vocês nos outros vídeos como que vocês vão fazer pra colocar na laçadeira, né? Vocês vão colocar aqui na laçadeira, a mão mesmo, manualmente mesmo, sem puxar, tá? Então, bora lá. Então, vamos lá. Vamos fazer a ver onde é que a gente marcou aqui. Aqui a gente vai fazer piquezinhos, tá? Pra gente saber aonde que vai os nossos lastecs. E ali no meio a gente já fez marcação, pra gente saber que ali a gente tem que passar com o nosso lastec. Aqui, ok? Assim ele fica retinho, tá? Então, vamos lá. Aqui já tem o pique. Vamos lá. Vamos lá. Agora, aqui no outro pique, a gente já começa, já coloca outro lastec. Vamos lá. Agora, mais uma vez aqui. Vamos lá. 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 Assim. Tiramos o nosso lasteco e colocamos a nossa linha normal. Vamos pegar a nossa alça. A de um, tá, gente? Essa aqui. A outra aqui é o cos reserva. Vamos pegar essa aqui. Vamos passar uma costura aqui, dobrar lá no meio aqui e passar uma costura de fora a fora, tá? Agora vamos virar. Viramos, tá? Agora vamos colocar o elástico aqui. Vamos pegar o nosso elástico. A alça é desse tamanho. Então, o elástico, como que tu vai fazer? Você vai colocar aqui, você vai pegar o elástico um pouco mais que a metade aqui da tua peça, tá? Ó. Tua alça aqui. Você pega a metade, tá? A metade mais uns dois dedos de elástico, tá? Pra pôr aqui na tua alça, tá bom? E vamos colocar esse elástico aqui. E vamos colocar esse elástico aqui. O elástico chegou aqui na ponta, vocês já dão uma prendendo o elástico aqui, tá? E continuamos aqui. Aqui, a gente tira daqui. E prende aqui também. Ficou assim. Agora, a gente vai puxar bem aqui, tá? Aqui é o nosso meio. Então, a gente sabe que aqui é o nosso meio. Então, a gente vai puxar bem e vai pegar o meio aqui, tá? Vamos medir, ver se dá um pouco maior. Vamos colocar mais pra cá. Ó. Aqui é o meio. E a gente, puxando bem o elástico aqui, a gente vai... Dá... Dois remates aqui. E no meio desses remates aqui, você vai passar a costura. Aqui, você já está com as tuas duas alças prontas. Vamos pregar essas alças agora. Vamos prender bem aqui pra não escapar. Não vou arriscar de escapar. Vamos prender esse aqui bem também. Pronto. Agora, vamos colocar a nossa alça aqui. A gente vai pegar uma alça aqui. E a outra aqui. Tá? Nossa, já tá pregada. Vamos pregar a outra agora. Tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. As alcinhas já estão pregadas. Agora, a gente vai virar aqui no avesso e vai passar uma costura aqui, ó. Juntar certinho. Os lastec, lastec aqui, e aqui, e aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui. E a nossa pecinha de cima já tá pronta. Você pode ir na overlock pra dar acabamento ali do lado, né? Para terminar a peça. Não é necessário. É só cortar os fios certinhos. Se quiser passar uma zigue-zague. Se não tiver zigue-zague, não há necessidade. Mas, é só isso mesmo, tá? Eu, como de costume, vou dar acabamento nela na overlock depois, né? Depois, a hora que for dar acabamento na calcinha, na bermudinha, eu já dou acabamento nela também. Mas, olha só. Só essa peça aqui já é linda, né, gente? Só essa peça. Claro, se você quiser enfeitar mais, quiser colocar mais lastec, mas olha só. Então, essa aqui é a brusinha. A brusinha tá pronta, tá? Agora, vamos fazer a calcinha. Tá aqui a calcinha. Nossa peça, ela é assim, aberta, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui, tá? Ó. Vai juntar essas peças aqui. Mas, antes, a gente vai na overlock, dar uma limpeza aqui em cima, uma limpeza aqui embaixo, tá? Uma limpeza aqui embaixo, uma limpeza aqui dos lados e aqui em cima. Já volto. E já vamos aproveitar e passar a nossa brusinha também na overlock, tá bom? Já voltamos. Se você não tiver overlock, você pode passar zigue-zague. Se você não tem zigue-zague, não precisa passar nada, tá bom? Então, já voltamos. Então, aqui, passamos overlock aqui, aqui e aqui, ok? E aqui também na nossa brusinha, passamos um overlock aqui pra dar acabamento. Agora, a gente vai... Agora, a gente vai passar elástico aqui. Aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Passar elástico aqui, aqui e aqui, ok? Bora lá. Vamos pegar o nosso elástico aqui. Elástico a gente passa sempre no avesso, tá, gente? Se você tem zigue-zague, você passa o elástico, prega o elástico na zigue-zague, tá? Mais fácil, melhor, fica mais acabado. Aqui, a gente dá uma leve puxada, tá? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. As duas perninhas já foi, agora, no entre-pernas. Vamos lá. 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 Aqui, passamos elástico aqui nas perninhas e aqui entre pernas. Agora, vamos rebater esse elástico, ok? Ó, vamos virar esse elástico pra cima aqui e vamos rebater. E vamos vir virando ele aqui e vamos passando a costura aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos virar esse elástico. Ok? Aqui, agora vamos fazer a mesma coisa no entre pernas. Vamos virar esse elástico. Vamos virar esse elástico. E ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e pregar nessa. Eu tinha já avisado vocês que a gente ia fazer, ó. Essas partes aqui e pregar uma na outra, tá? Bora lá. Mesma coisa desse lado. Vamos virar esse elástico. E vamos fazer o elástico. Aqui. Vamos na overlock, tá? Overlockar aqui e aqui. E vamos dar uma leve franzida aqui na cintura, tá? Vamos franzir toda a cintura aqui, tá? Vamos lá, franzir toda a cintura, você pode estar colocando lasteque ou até mesmo franzindo na reta, tá? Já voltamos. Então, ficou assim. Demos uma leve franzida. Assim. Tá? Agora, vamos pegar aquele cós aqui que a gente cortou uma vez dobrado, tá? E vamos pegar aqui. Vamos achar o meio aqui da nossa peça. Achamos o meio aqui. Vamos achar o meio da nossa pernudinha aqui também, tá? Aqui em cima, no cós aqui, onde a gente franziu, a gente vai achar o nosso meio, ok? Vamos colocar as perninhas aqui certinho, tá? Pra não amarrar o bebezinho quando ele for andar. A gente coloca as perninhas aqui certinho, a perninha certinha, que a gente vai achar o meio. Aqui é o nosso meio, ok? Vamos pegar aqui, meio, com meio aqui, tá? Bermuda direito, com direito aqui. E a gente vai colocar um alfinete aqui no meio. A gente sabe que ali é o nosso meio. E desde aqui, a gente vai vir fregando a nossa bermudinha, tá? Dando o cós na nossa bermuda, tá? Dando o cós na nossa bermudinha. Coloquei, tiramos o nosso alfinete. Ficou assim. Agora, aí, aqui, a gente vai fazer uma costura daqui, tá? Daqui, deixar aqui um pedacinho pra gente colocar o nosso elástico, tá? Depois. Então, vamos passar a nova costura aqui. Aqui, paramos. Voltamos aqui. Ficou aqui uma aberturinha onde cabe o nosso elástico. Agora, aqui, gente. Tá assim a nossa bermuda. Tá assim a nossa bermudinha, ok? Então, agora, vamos virar um aviso de novo. Aqui, a gente dá uma dobrinha em cima pra dar acabamento, tá? E vamos vir fazendo esse movimento aqui, ó. Eu indico pra vocês fazerem, começarem a fazer isso aqui de trás, tá? Que é mais fácil, ó. Uma dobrinha em cima. E aqui, em cima da costura onde você pregou, você faz isso aqui, ó. Faz a dobrinha só para dar acabamento, tá? E daí, a gente vai passando a costura e já pré-espontando. E é isso que você tem que fazer. E é isso que você tem que fazer. Ó, uma dobrinha aqui pra dar acabamento. Coloca em cima da costura aqui e vai pregando, tá? Ó. Dobrinha em cima da costura. Se você quiser passar, né? Ferro aqui. É melhor. Ó, dobrinha em cima da costura. Dobrinha em cima da costura aqui. Aqui onde não tem costura, que é a nossa frente, você faz uma dobrinha embaixo, né? Uma dobrinha em cima. Mesma coisa, ó. Ainda bem embaixo, uma dobrinha em cima. Pra dar acabamento. E aqui onde tem a costura, ele já vai dobrando sozinho, né? Uma peça muito bonitinha e super fácil de fazer, né, gente? Vamos combinar. Está assim. Agora, vamos pegar o nosso elástico, tá? O nosso cos. Sempre é metade mais dois dedos, né? Então, aqui a gente tem... A metade da peça. Você estica, você coloca o teu elástico ali, mais dois dedos. Ó. Metade da peça, mais dois dedos. Vai dar isso aqui, tá? Então, é esse o elástico que você tem que cortar para ir pra tua peça. Vai dar certinho, ok? Sempre metade da peça do elástico. Claro, dependendo do seu elástico que é bom também, né? Tem elástico que tem uma elasticidade que você vai precisar colocar mais os quatro dedos ali. Mas eu sempre uso, esse elástico da Zanotti aqui, eu sempre uso metade da peça que eu quero, mais dois dedos, tá? Metade mais dois dedos. Aí, me dá o elástico certinho que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vamos colocar com o nosso... Prendedorzinho aqui. E aquela aberturinha que nós deixamos. Lembram daquela aberturinha? Vamos achar a aberturinha. Tá aqui. Aqui também você pode usar aquele elástico. A... Aquela cordinha que a gente usa nos... No chapéu, tá? Nos bonés. E aquele regulador, tá? Também você pode usar esse, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Aqui já tiramos E ele fica bem seguro no bichinho, tá? Não sai Arminha Aqui eu coloquei, eu esqueci de falar pra vocês Mas eu coloquei dois dedos, mais dois dedos Para amarrar o nosso elástico aqui, tá? Então, ao invés de dois dedos, vocês colocam quatro, cinco dedos a mais da metade Pra dar pra vocês amarrar o elástico aqui O nosso acabamento vai ficar pra dentro Não se preocupe, porque da forma que a gente costurou ali, esconde bem, tá? E a nossa peça está terminada Olha só Como que ficou a nossa pernudinha, tá? Essa é a nossa pernudinha Olha lá atrás, como que ficou Claro, se você quiser colocar um enfeitinho, né? Alguma coisa pra enfeitar, também dá Fica muito lindinha Essa é a nossa pernudinha E aqui A nossa blusinha E a nossa Blusinha Então, olha só Como ficou a nossa blusinha Né? A nossa bermudinha E esse é o nosso conjunto verão Nosso conjunto verão Lindo, né, gente? Também Esse aqui vocês já viram, né? Que eu já tirei foto com a Sofia Quando eu criei Um modelo Olha só Quando eu criei um modelo A gente já tirou foto com a Sofia Postamos lá, né? A primeira peça A peça piloto Que a gente fez Essa foi a peça original A primeira peça A peça piloto Que a gente fez, né? A Dessa aqui A gente já Melhorou Aqui Com essa aqui A gente viu Ficou curtinha Tamanho 3 Então, a gente Ficou tudo certinho Só que ficou curtinho Então, a gente deixou Um pouco mais comprida Mas olha só Que bonitinho Né? Então, vocês podem estar Usando bastante cores De verão Aí, né, gente? Pra fazer essas peças Olha só Essa peça Que a gente acabou de fazer Então, o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Tá? Esse molde logo logo Estará lá no site Pra você Tá adquirindo ele, né? Nosso site www.animaniapetmolde.com.br E a gente tá com Back Friday, tá, gente? Então, dá tempo Até dezembro Até finalzinho de dezembro Até dia 30 de dezembro A gente tá com a Back Friday Então, dá tempo De você ir lá E adquirir Esse molde lá No nosso site Tá bom, gente? Então, é isso, gente Eu gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então, bora fazer Muitas peças pet Bora caprichar aí Nesse verão Fazer, inovar Fazer muitas peças Maravilhosas Para o verão Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima Eu amo vocês Beijos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau 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 Tchau